O economista-chefe do maior banco alemão, o Deutsche Bank, apelou à União Europeia pela criação de um fundo de resgata de 150 mil milhões de euros para recapitalizar os bancos europeus que o venham a necessitar. A Banca Europeia está alarmada perante a situação italiana, onde o crédito mal parado está a pressionar o setor e também faça alguns problemas já identificados em Portugal, embora a uma escala de menor gravidade. Também os efeitos do Brexit ameaçam agravar a situação nos próximos tempos e o Deutsche Bank, tal como o FMI tem alertado, poderá ser um dos atingidos por tabela nesta eventual crise.